Leão, você por acaso gosta dessa coisa de relacionamento aberto? Não, 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 não. Eu também não gosto muito não. É, não. É cada uma, mas daqui a pouquinho a gente... Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Primeiro vamos dar parabéns pra essa senhora, hoje tá completando 64 anos. A TV brasileira, maravilha. Hoje é dia de muita festa, porque todos nós, né, que vivemos da televisão, né, no Brasil, devemos muito àqueles veteranos todos, os pioneiros, né, Hebe Camargo, Lolita Rodrigues, querido, um beijo, pra ela ser classista do programa todo dia, Vida Alves, enfim, esses veteranos todos que fizeram, né, a televisão brasileira, e pra todos que estão fazendo hoje a televisão brasileira, nossos colegas aí de todas as emissoras também, parabéns. Aliás, a TV Cultura eu recebi o convite, vai fazer 45 anos também, semana que vem agora, e vai ter uma festa linda no Teatro Bradesco. Só espero que não vire um ato político, viu? Pois é, não é legal aproveitar esses grandes eventos pra isso. Eu acho, mas parabéns. A TV brasileira, 64 anos, e eu acompanhei pelo menos 50 ou pouco mais de 64, né? E olha só, é a Heloísa Mafalda, que faz parte da história da televisão brasileira também, foi a Dona Pombinha, de Rock Santeiro, e tantos personagens maravilhosos, fez a Grande Família, a primeira versão, grande Heloísa Mafalda, tá morando em Jundiaí, se não me engano, grande beijo, faz muita falta na televisão. Hoje a Lisa Vieira também, minha querida Lisa Vieira, que já fez muito merchan comigo, mas é uma atriz maravilhosa, grande beijo pra ela. Neila Tavares, apresentadora e atriz, né? Muito tempo que eu não vejo a Neila, deve estar no Rio de Janeiro. E hoje uma saudade grande do ator Nildo Parente, que infelizmente já nos deixou, né? Parabéns. Parabéns a todos eles. E o fim de um casamento, eu fiquei tão tristinho com essa notícia, porque eu gosto tanto dos dois, eu conheço os dois há tantos anos, conheci eles meninos, e agora é um casal de 21 anos de casamento, que chegou ao fim, o casamento da Julia Lemertz, fez Helena recentemente aí na novela, e o Alexandre Borges, que ficou tão famoso com aquele cadinho de Avenida Brasil, né? Depois de 21 anos juntos, gente, parece que a separação aconteceu de forma amigável, parece que eles já vinham esquisitos há algum tempo, viu? Se amaram muito, foi um romance muito bonito, mas passa, né? Essas coisas acontecem mesmo, né? Eles permanecem na mesma casa ainda, mas o ator vai começar a procurar um novo lugar para morar, depois que ele voltar de viagem com a peça, uma pilha de pratos na cozinha, né? Você não consegue imaginar os dois separados. Era igual a Cláudia Raia com o Edson Celulare, depois que eles se separaram, ficou uma coisa tão estranha, né? É engraçado, o Edson Celulare e a Cláudia Raia, eu nunca acreditei muito naquele casamento, engraçado. É que você acha? É, agora esses dois são... Será que era fachado assim? É. Ai, parecia tão verdadeiro, eu toda inocente, cara, parecia tão lindo. É, é que eu conheço muito. É, então, pois é, eu não conheço, então tá bom. Já a Julia Lemertz e o Alexandre, não, eles eram apaixonadíssimos, assim. Uma vez eu fui para Santa Catarina e tinha um hotel super romântico numa cidade lá de Santa Catarina, que é bem fria e tal, e aí o pessoal falou assim, tinha um apartamento que ficava dentro de uma árvore, assim, pendurado na árvore, parecia que era a varanda e saía na árvore, isso era lindo. E aí, falou assim, ah, quem vem muito para cá, quase todo ano eles vêm em Lua de Mel, em Nova Lua de Mel, é Julia Lemertz e Alexandre Borges. Toda vez que eu falava com alguém, alguém falava, assim, super bem do relacionamento dos dois e tal. Eu sei que vinha acabando já de um tempo, mas acabou de ver mesmo, que pena, que pena. É, tem ciclo que acaba mesmo, né? Não tem jeito. É, tem jeito, né? O negócio é seguir em frente. E olha, parece que o clima nos bastidores do programa do Luiz Bate, lá o Tá Na Tela, não tá nada bom não, viu? Uma audiência e faturamento muito baixos, falta de patrocinadores, erros graves cometidos ao vivo, críticas aí dentro e fora da emissora, né? Porque não é só fora não, mas dentro também. E o fracasso, diz que o nosso Mulheres passeia, né, pela audiência deles, entendeu? Dá um show em cima deles. Então, eles resolveram, parece que, bom, já saiu todo mundo, saíram os diretores, agora saiu a equipe toda praticamente. E tá muito difícil, inclusive, fazer uma coisa, um programa mais elaborado, com furos de reportagem, essa coisa toda. E chegou ao ponto da Atena, que é da casa, fazer uma crítica dura e dar um pito mesmo, passar um pito no Luiz Bate, falando que ele narrou os acontecimentos aí da cidade, que já tinha, a Band já tinha mostrado antes. Ele narrou como se estivesse acontecendo naquele momento, parecia que tava enganando o telespectador, ele levou um pito do Atena. Fala, aprenda, menino, não sei o que e tal. Então, foi bem chato mesmo. Eu acho que o programa foi feito muito rápido, sem um planejamento, sem um pesquisa. Muito assim, né, euforia, vai arrebentar, seu lá na Record eu dava 7, agora aqui eu vou dar 20. Eu posso ser muito honesta com você, assim, claro, eu acompanho tudo o que tá acontecendo, né, todos os programas, mas eu nem ao menos sabia quem era. E quando eu vi as chamadas, né, as super chamadas que fizeram na Band, falei, gente, mas ok, o que que ele vai fazer e quem é, o que que ele fazia? E aí eu fui procurar, falei, mas o mesmo gênero, um gênero parecido com programas que tem já na casa, muito complicado. Então, precisa ter um planejamento, vamos ver se vai ficar mais. Eu até torci por ele, porque eu conheço o Bate desde menininho. Ele, quando eu trabalhava aqui na Rádio Gazeta, ele vinha aqui pro estúdio com o pai dele e falava assim, O senhor, deixa eu ficar assistindo o senhor trabalhar, que eu quero aprender. Ai, que legal isso. Eu achava tão bonitinho. Foi bonitinho. E ele sempre foi bonitinho, né, se ele tem essa carinha, assim, né. Ele tá linduoso. É, e ele ficava aqui pelos corredores, então eu torci muito por ele. Eu fiz o programa do Silvio junto com ele, quando ele tava pra estrear e eu estrear aqui, né, então a gente, fomos os dois anunciar as nossas estreias. E eu fiquei torcendo por ele, tenho certeza que ele torceu por mim também, mas infelizmente parece que o programa não aconteceu. Mas logo, logo ele se acha, parece que o diretor também caiu, né, do programa. É, caiu todo mundo. O Paulo Nicolau saiu pra fazer campanha política, o outro, o Rodrigo Branco, que é muito amigo dele, mas o Rodrigo trabalha na Nine, né, do Ronaldo. Sei, do Ronaldo. É, e aí tinha coisa pra fazer lá, ele foi só pra implantar o programa. E aí o programa não deu certo, não colou, não é como a gente fala, né. Mas vamos ver se passa por alguma reformulação ou se adequam ele a uma outra coisa, porque é um verdadeiro talento. É, mas é difícil, porque essa é a pegada dele, né. Então vai ser complicado. Ah, mas ele pode, de repente, inovar, vamos ver, né. Todo mundo pode surpreender, vamos ver. Vamos torcer, né. Tá aí. E a biografia de Daniel, chamada de Daniel Ministrada. Lá vem. Tá mostrando umas coisas aí, eu mostro as polêmicas da carreira do sempre bonzinho cantor, né. O Tom Cardoso, o autor do livro, contou que o artista teve uma fase mais pegador. Eu lembro dessa fase. Depois da morte do companheiro, né, do João Paulo, ele começou a pegar direto. E afirmou que o Daniel chegou a ficar com três mulheres na mesma noite. Ó, dentro das polêmicas amorosas da vida dele, né, também está confirmado o aferro. Até entre a Suzana Alves, a tiazinha, enquanto era, né, comprometido, viu. É, o rápido relacionamento aconteceu na época em que ela fazia o maior sucesso arrancando os pelos dos homens. Lembra no programa H da banda? Foi o maior sucesso. Exatamente. Então, foi o momento. Teve uma história também com Sheila Carvalho, que eu não sei se eu posso falar. É. Mas que assim, Sheila Carvalho foi jantar com Daniel e tal. E aí depois voltou pra casa. Aí a mãe dela começou a ligar pra assessoria do Daniel, que era a Lu Barbosa, nossa amiga Lu Barbosa. E ligando assim, mas cadê a Sheila? A Sheila tinha saído com o Daniel e, na verdade, ela foi pro apartamento do Daniel. Só que o Daniel é um cavalheiro. E aí ela começou assim, ah, que sono, né. E tal, começou assim, né, espreguiçar. E aí, enfim, pegou, ou pegou mesmo no sono no sofá. O Daniel, muito cavalheiro, pegou, carregou a Sheila pra cama dele. Que romântico isso. Botou na cama dele, cobriu a Sheila, fechou a porta e foi dormir na sala. É. Aí no dia seguinte começaram uns rumores esquisitos que ela tinha comentado. Que tinham ficado. Pelo menos isso foi o que correu solto aí. O Leão, tudo bem, teve a biografia. Mas pra que tocar nesse assunto agora, depois de tantos anos? É, pois é. Qual que é o interesse? É, alguém que fez a biografia, que de repente quis, né. É, quando você conta a vida, você conta tudo, né. Mas pode prejudicar, não pode? Outras pessoas, não pode? Pode atrapalhar a carreira. É, é. A Marília Gabriela falou uma coisa muito interessante sobre isso. Ela falou, nunca vou fazer uma biografia. Porque a partir do momento que eu fizer a minha biografia, eu vou estar invadindo a vida de um monte de gente que passou pela minha vida. É, vai mesmo. E olha que ela fez, gente. Eu conheço. Eu fiquei sabendo de umas histórias também, até o Alexandre Frota, lembra na época que ele falou? O Ricardo Mac, que pouca gente sabe, o Cigano Igor. Isso. É. Marília? Pra que ficar contando isso? Pegou, pegou, tá bom. Guarda pra você, não precisa contar. É, porque hoje a Suzana Alves tem uma outra vida, um outro momento, tá de vida. Tem a vida casada, né? Tem a carreira dela e tal. Então, via público essa história não é legal, né? Eu também acho que não. Aí eu concordo com a Marília. Mas é ela, tá certa. O que é seu é seu. Eu também acho que eu não vou fazer a minha. É melhor deixar agora, senão é um problemão. O Daniel tá casado nesse momento ou não? Eu não sei. Quem? O Daniel. O Daniel é casadíssimo, maravilhosa. A esposa dele. Tem duas filhinhas que são umas bonecas verdadeiras, né? Não, tá casado, bem casado. Ele é muito sossegado, muito na dele. Tá tranquilo hoje. Ele é muito elegante. Por isso que eu acho esquisita essa biografia. Você imagina ela lendo isso? É. Fala, nossa, ele traiu, né, já? É, exatamente. Será que ele já me traiu? Fica uma coisa no ar, né? A mulher fica... A mulher é um pouquinho... Ele deve ter preparado ela, né? Olha, meu amor, vai ter essa biografia, contei tudo e tal. Então vai tá lá, né? Mas você sabe como mulher é, né? Fica com uma puguinha atrás dorelha. Eu acho que não combina com a elegância do Daniel, essa biografia. Não é legal isso, né? Ele sempre foi um elegante, um cara assim. Eu antes, quando o João Paulo era vivo, eles falavam assim, pô, dá uma notinha. Falaram, não, vocês não fazem xixi fora do pinico, não tenho o que contar de vocês. Depois que o João Paulo morreu, aí começou. Aí começou a história toda. Mas não foi muito também, né? Será que ele autorizou toda essa história? É, aí já não sei. Vai re-perguntar pro meu amigo Daniel. Eu acho que ele não autorizaria. Bom, é só achismo também. Não combina, é, porque não combina com ele, realmente não combina, viu? E, ó, família descontente. Você gosta de família descontente, viu? Quem não tá gostando dessa história de rei contente, porque voltaram mesmo, viu? Ah, agora confirmaram. É, agora tá confirmado. Voltaram, estão namorando, não estão morando juntos ainda. A Grazi e o Cauã. Mas vários amigos confirmaram que estão juntos mesmo, voltaram, estão dando uma nova chance ao amor. Cauã, Raimon e Grazi Massafera. Mas a família da Grazi Massafera, pai, mãe, né? A família toda da Estrela, o irmão, parece que tem receio que ela possa sofrer novamente. A gente entende. A gente que ama, eu que tenho uma filha, eu me preocupo. Ficaria receosa também. E, além disso, a relação do Galã com alguns parentes e amigos da Grazi, que nunca foi das melhores. Então, complicado isso, né? É, mas eu tô com uma coisa que você falou ontem, falou antes de ontem, que tem toda uma história na rede social, que o Cauã anda acessando algumas superfícies. Então, aí, de repente, ele ainda não tinha voltado, né? Então, de repente, ele andava, assim, meio perdidão, buscando alguém, né? Pode ser que tenha sido antes, viu? Tomara que tenha sido, viu? Porque agora fica de olho, viu, Grazi? Será que a família não ficou de olho também no que ele tava fazendo com receio? Porque parece que ela sofreu demais, como qualquer um sofreria, né? Porque ele, claro, que é muito assediado, como a gente falou ontem, isso é normal. Como ela também é muito assediada, porque é linda. Mas, né, essa coisa de ficar na rede social, procurando, aí, aí, é esquecido. É que o homem tem aquela coisa de gostar de ver, né? Gostar de ver fotos de mulheres muito bonitas. Todo homem e mulher. É aquela coisa, é, fisiológica, precisa ver e pronto. Mas, gente, toma cuidado, né? Tá querendo voltar e eu, se a Grazi fosse minha filha, eu também ficaria com receio de ver minha filha mal de novo. Vai que ele cometa o mesmo erro. Você sabe que eu terminei um relacionamento por causa disso. Que eu flagrei lá na internet, paqueirando outras pessoas e tal. É tão horrível isso. E até hoje me pede perdão, entendeu? Eu termino anos, me liga de vez em quando pedindo perdão e tal. Mas, não dá pra voltar, né? Porque você não confia, né? Aí, é complicado, né? Lógico que não confia. Mas, fica de olho, hein, Grazi? Só tô falando isso de amigo aqui, tá bom? Mas, não quero ser parente chato. É lógico que, né? A gente tá falando só uma questão que tá no ar. Então, é bom prestar atenção pra não sofrer de novo, porque o Brasil adora ela, né? É uma querida, né? Ela é, ela é demais. Ela está dando um show lá com uma apresentadora. Ai, eu tô adorando. Ela tá muito... É, na GNT, né? É, na GNT. O que que... Não é? Você bonita? Não, como que é? Você bonita é o nosso, né? É, eu vou ser bonita daqui a pouquinho. Com a Carol Minhoz. Qual que é o outro? Esqueci o nome, fugiu. É alguma coisa bonita. É bonita também. Super bonita. Super bonita, isso mesmo. Nossa, ela tá surpreendendo. Tá muito bem. E olha, Tiago Martins subiu ao palco pra dar uma palhinha em uma apresentação da cantora Anitta no lançamento do filme Isolados, né? Mas, parece que a namorada... Para aí um pouquinho. Você lembra que a gente comentou aqui outro dia, que a Anitta e ela não se davam lá na dança dos famosos, que se odiavam, que não sei o quê? Dizem que elas se detestavam porque chegou no ouvido da Anitta que ela no camarim vivia comentando coisas desagradáveis sobre a Anitta, a Paloma Bernardi. Nossa, mas... Eu acho esquisito, porque não combina com ela, né, também. Mas, enfim, aí diz que a Anitta não gosta... Será que já não tinha alguma coisa a ver? De repente ele comentou em casa, né? Eu acho que essa mulher é gostosa. É, ele pode ver... De repente ela pegou ele vendo algumas fotos... Pode ser também. Ou ele elogiando... Parece que a namorada, a atriz Paloma Bernardi, não gostou da história, não, de ele subir ao palco com a Anitta, que é a cantora, né? Como é de costume em seus shows, ela sensualiza enquanto se apresenta e tal. Vale lembrar que muito se especulou aí que as duas tiveram... Você conhece a foto? A atriz, né, durante a dança dos famosos, né? Por Paloma, acho que fica falando mal da cantora pelas costas. Será? Ai, será? Olha, eu vou ser bem honesta com você. Eu não sou uma pessoa ciumenta, explosiva. Mas, olha que situação. É. Se eu vejo uma mulher dela, não é insegurança, mas eu vejo uma mulher dessa, com um shortinho desse. Isso. Fazendo esse negócio aí que tá na foto, eu não ia gostar, não. Eu quero só saber se você tem mais uma. Tem mais uma jogada aqui e falar da Nicole Balls, né? Nicole Balls acabou o seu relacionamento com a Emerson Sheik, que mal começou, né? Mas, como assim? Mas começou alguma coisa? Ontem você viu que ela postou as fotos dizendo amor, não sei o que, tal, tal, né? Aí, diz que ele saiu do treino com aquela Quintanilha, né? A Andressa Quintanilha. E aí, ela ficou sabendo, aí ela já tirou todas as fotos e falou assim, que acabou, que ela não se decepcionou muito e tal, e que se ele tá com ela mesmo, então que tchau. Olha aí, tá aí a foto, provando, né? Agora, você sabe que a assessoria dele deu uma declaração que eu achei tão feia. O que que ele falou? Dizendo assim, olha, o Emerson Sheik não costuma comentar sobre vida pessoal, só em casos muito importantes, mas como nesse caso não é importante... Ah, mas tira a foto o tempo inteiro, não vai comentar? Mas acabou com a moça, né? Coitada da Nicole Balls, bárbaridade. E aí, eu vou falar com a moça, né?